Fala comunidade básica, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do projeto social Basquete Pra Vida e hoje eu tô aqui depois de muitos pedidos pra trazer um vídeo meu jogando basquete aí, basquete oficial, basquete organizado trouxe um vídeo meu de highlights do Sub-18, esse também é um vídeo que eu mandei aí pros treinadores, né um vídeo que eu consegui minha bolsa de 100% pra jogar numa faculdade americana então espero que vocês gostem e pra você que sonha em jogar fora do Brasil seja nos Estados Unidos, no High School, no College, na Europa, onde for fica até o final do vídeo que depois do meu vídeo de highlights eu tenho algo que pode ser interessante pra vocês, beleza? então é isso aí, fica com o vídeo ó, amigo! ó, amigo! ó, amigo! ae! calma, amigo! Obrigado. Vamos lá. Boca aí, bota! Boca aí! 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 No início, pra você que sonha em jogar no exterior aí, pra você que sonha em jogar aí nos Estados Unidos, na Europa, eu queria mostrar pra vocês um pouco do processo, né, de como se faz pra conseguir jogar no exterior. Foi o processo qual eu passei, qual eu tenho muitos amigos que passaram. E antes de eu fazer esse vídeo, eu tava pensando muito, mas eu cheguei à conclusão que quanto mais atletas brasileiras a gente tiver no exterior, mais o basquete nacional vai se desenvolver e vai ser valorizado, beleza? Porque o cara que chega lá, vai jogar nos Estados Unidos, na Espanha, onde for, é um cara que inspira muita gente, assim como eu, como eu tenho amigos, assim como tem outros influenciadores de basquete, que inspiram muita gente, essas pessoas que vão jogar, inspiram, e isso só faz o nosso basquete, desenvolver mais e ser mais reconhecido no futuro, beleza? Então, pra você que quer aprender aí, tô deixando um link aí na descrição. Eu não vou falar nesse vídeo pra não ficar muito longo, porque eu sei que tem gente que veio aqui só pra ver o vídeo de Highlights, né, o meu vídeo jogando, mas pra quem aí se interessa por isso, tô deixando aí um link na descrição, primeiro link na descrição, pra vocês verem aí, eu vou falar um pouco mais do processo, de como funciona e tudo mais, falar da parte mais importante do processo, e espero que vocês gostem, beleza? Então, se você se interessou, clica no link aí, mas é isso aí, se você veio aqui só pelo vídeo, queria agradecer aí por você ter visto até o final, queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, deixa o seu like, porque aí eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo, e quem sabe eu não trago mais aí, uns vídeos meus julgando aí, quem sabe lá na universidade e tudo mais, mas é isso aí, beleza? Então tamo junto, é nóis, Pouce Life! Então é isso aí, fica com o vídeo! Pouce Life!